Você hoje tá aqui nos Estados Unidos, mais ou menos quanto tempo? A gente vai fazer... nós vamos fazer um ano agora em junho, que a gente tá morando aqui em Lake Nona, aqui pertinho de Orlando. É... mas o que é diferente é que eu fiz uma imigração contrária. Aham. Eu nasci aqui nos Estados Unidos, eu vim... Meus pais vieram pra cá cedo na vida deles, quase 50 anos atrás. Como é? É, é. Você nasceu aqui... Eu nasci aqui, nasci em Gainesville, eu fico umas três horas daqui de Orlando, mais ou menos. Meu pai estudava aqui, meu pai veio do Rio, veio fazer mestrado, depois doutorado, e ainda ficou um tempo. E nisso ele trouxe minha mãe, ficaram aqui nessa parte do estudo, fazendo mestrado, doutorado. Quanto tempo, mais ou menos? Foi mais ou menos quase 10 anos. Caramba, bastante tempo. Então você viveu essa infância quase adolescência. Na verdade, eu nasci e eles voltaram. Ah, entendi. E aí eu brinco que papai do céu lá em cima, todo mundo ora pra próxima vida, eu vou nascer, quero nascer nos Estados Unidos, quero nascer na Europa, não. A sergonha até a ser ruim. Eu só nasci, eu acho que eu pedi muito. Foi mesmo, pediu mesmo. Eu enchi muito o saco e aí falou, você vai nascer, mas vai voltar pro Brasil. Caramba. Pô, 10 anos, cara. Então, 50 anos atrás, o seu pai e sua mãe te contam alguma história dessa aventura. Eu vou falar aventura, mas eles vieram estudar. Mas é uma aventura, 50 anos atrás, o avião era diferente, não tinha informação, não tinha telefone, não tinha... Como era? Era... Contato com a família era esporádico, ligação cara, ligação internacional, então muito mais. Então, falavam com eles, falavam muito pouco com os parentes. Mas, é... Meu pai e minha mãe eram meio riponga na época, então, meu pai era surfista, cabelão, e morou muito tempo em Key West, ali também, né? Caramba, velho. Melbourne. Melbourne pegava onda e aí, ficou nessa, para aprender o inglês e aí conseguiu a entrada no mestrado na Universidade da Flórida, em Gainesville, e aí foi lá cursar o mestrado em engenharia que ele fez, em engenharia civil. Exato. O avô do Matheus também era um homem muito à frente do seu tempo, né? Aham. Então, era um homem que já tinha faculdades, era um homem muito empoderado do conhecimento, né? Ele sempre estava visando ali, então, ele falou, não, vale a pena formar meus filhos no outro universo, no outro país, né? E ele adorava viajar, então, eu acho que ele apoiou muito essa ideia, né? De começar uma nova geração acho que essa que é a verdade. Então, imagina, tem foto dele com o Matheus na Disney, ou seja, gente... Que isso, rapaz. Criancinha, acho que... Você pegou a Disney do início, do início, do início mesmo. Exato. A Disney devia ter morrido há pouco tempo. É. Muito pouco. Mas a família toda da área da medicina? Não, meu pai engenheiro. Na verdade, da minha família, eu sou o primeiro médico. Sim. Eu tenho uma prima médica, mas só. Ah, entendi. Todo mundo da área de exatas, minha mãe, professora de português, meu pai, engenheiro. E aí, eu, quando eu estava ali adolescente, foi quando eu decidi escolher a área de saúde, né? Assim, quis me testar e quando a gente entrou na faculdade, aí nos primeiros meses de faculdade conheci a Giane, a gente se conhece desde o comecinho da faculdade. e aí a gente se encontrou, né? Eu me encontrei ali, mas desde então eu nunca vim pra cá, né? Eu vinha passear, vinha na Disney, ia em algum outro estado, mas nunca morei aqui. E a gente sempre falava, né? Ah, é o americano, é o americano, é o americano. E sempre me falavam desse benefício de ser americano, de ter a cidadania. e a gente teve filho um pouco depois da faculdade. E aí, com isso, a gente, estabelecido no Brasil, Giane, com clínica, eu com consultório e cirurgia. Então, a gente já num patamar, com uma boa vida no Brasil, a gente sempre postergou, né? Sempre conversou e de vir pra cá, etc., ter alguma coisa aqui, mas nunca pra morar definitivo. Só que quando o nosso filho começou, a gente sentou e conversou. Olha, a gente tem que, pelo menos, dar essa chance pra ele, dar a mesma chance que eu tive de escolher ou não ser cidadão americano. Vamos tentar também dar essa chance pros nossos filhos. E aí, foi aí que a gente decidiu e a gente veio pra cá. Então, tem um ano. Nosso filho fez 21 anos aqui. E aí, a gente tá aqui pra poder passar essa cidadania pra eles. É, a gente... Na verdade, isso tem muito a ver comigo, né? Eu casei com um americano, na verdade, e não sabia o que era ser americano, né? Achava que só nascer aqui já era cidadão americano, gente. Não é bem assim, não, hein? O processo é outro. E, assim, era sempre uma vontade do meu coração, né? E chegou a pandemia, a gente tinha pago todo o segundo grau pro meu filho vir pra cá. E, infelizmente, a pandemia acabou com esse propósito que a gente tinha feito, porque meu filho, ele estudava em colégio bilingue, já falava inglês, já tinha vindo excursão, já tinha vindo fazer intercâmbio, também, enfim. E ele ama os Estados Unidos. Então, aquela chegada da pandemia realmente freou um pouquinho os sonhos dele, né? Mas não freou o meu coração. E aí, eu fui lutando por esse americano aqui, tentar voltar pra terra dele e tentar dar o mais rápido possível essa dania pros nossos filhos. Agora, a gente pulou 50 anos aí, só que eu queria voltar lá na cronologia. Vamos pensar aqui, exemplo. Hoje em dia, 2024, eu imagino que inúmeras pessoas, não são na sua grande maioria, mas inúmeras pessoas pensam assim, vim pros Estados Unidos, trabalhei, eu tô falando na grande maioria, podemos dizer assim, vim, trabalhei, comi o pão com o diabo amassou, batilagem, fiz tudo que tinha que fazer, só que no final não deu certo. O que que eu acho de, o que que acha a esposa, né? O que que eu posso fazer pra, vamos fazer um filho aqui nem pra ele ser americano e a gente fica mais um ano em um xispa. No caso, quando o seu pai teve você, foi por contas, por coisas financeiras ou porque realmente aconteceu, ele falou assim, não, a gente teve nosso filho, agora vamos voltar pro Brasil, a gente já tem a garantia que ele é americano, porque a gente tem hoje essa realidade, não é realidade? É, não, na verdade eu não fui nem, eu acho que eu não fui nem muito bem planejado, na verdade meu pai já tava aqui há bastante tempo, né, já tinha pelo menos uns cinco anos aqui já nos Estados Unidos, ali no segundo pra terceiro ano dele aqui já estabelecido, aí já dentro da universidade, ele trouxe minha mãe pra morar aqui, pra acompanhar ele, e aí eles estavam morando aqui, e aí eu acho, pelo menos é o que a gente tem de noção, é que meu pai não tinha a vontade de voltar, né, porque ele já tava terminando mestrado, terminando doutorado, e ele já tinha oportunidade de emprego também pra trabalhar aqui, etc, mas ele foi chamado pela família pra voltar, pra poder trabalhar nos negócios da família no Brasil, então foi por isso que ao terminar os estudos, ele ainda ficou algum tempo, mas ele retornou, então o objetivo de ter nascido aqui, na verdade foi coincidência, eu podia ter nascido lá, mas como eles já estavam aqui já há bastante tempo, já estavam casados há muito tempo, eu acabei nascendo aqui por causa disso, e aí ainda fiquei aqui um ano e pouquinho, e aí fui bebezinho pro Brasil ali, e fui alfabetizado em português, etc, o Matheus no meu nome, com W, né, e o sobrenome com Y, nosso alfabeto nem tinha essas letras, que é de pouco tempo, então, pra você ver aqui, que não era nada planejado, né, mas eu sei que tem muito disso, né, até tentou-se um tempo criar leis pra barrar essa questão de só nascer aqui e passar a cidadania automática, etc, uma das leis que acabou prejudicando também a gente de tentar não passar a cidadania diretamente, foi por isso que a gente veio, por causa do nosso filho também, porque a gente sabe que muita gente se aproveita, né, a gente tem pessoas conhecidas e pessoas desconhecidas que fazem a mesma coisa, vem nos últimos meses de gestação pra cá pra poder achar que isso vai facilitar alguma coisa, mas é como a Jane disse, assim, eu hoje, a gente o experiencia hoje, que não é tão fácil, não, abre algumas portas, mas não é uma vantagem tão grande ter nascido aqui, porque a gente teve que provar uma série de coisas, até o nosso casamento de 20 anos, a gente teve que provar pra Jane... 24. É, eu tô tendo não se cumprir, eu tô deixando a gente mais novo, não, se falar é quase 30 anos de relacionamento, então, eu ainda tô jogando lá pra baixo, mas a gente teve que provar uma série de coisas, até a questão de a gente ter o patrimônio no Brasil e ter transformado parte desse patrimônio pra poder garantir que a gente tem condições, pra poder passar a cidadania pros meus filhos, nós somos sponsors, e a gente precisou de um co-sponsor também, e é uma série de burocracia, uma burocracia muito grande. É, isso é muito importante falar, né, porque eu, como mãe, né, eu escuto muito isso, né, a maternidade, essa excursão materna, né, vindo pros Estados Unidos, várias e várias clínicas, aqui eu não tô fazendo objeções nenhuma, cada um faz a sua escolha, mas com essa coisa de garantir, o garantidor do filho, né, só que é muito bom falar que é importante que seu filho, desde cedo, ele tenha seus bônus e seu ônus de ser americano, na verdade, com 18 anos ele deve vir pra cá, se alistar, começar a fazer várias outras corridas, começar a ter o imposto de renda, gente, imposto de renda que é muito sério, foi a única coisa que botou o Capone na cadeia, então assim, não é brincadeira, sabe, então você precisa jurar a bandeira, você tem que ser um cidadão de fato, não é somente aquele que tem o nomezinho e um born, é made in USA, não é bem assim, sabe, Estados Unidos, a gente sempre fala isso, aqui não tem, aqui não tem, acredite em mim, em lugar nenhum tem uma mocinha de graça, não, sabe, tudo tem muito sério, porque a gente está aqui nos Estados Unidos, por que que é mais sério? por que que as coisas são levadas a sério? Então não adianta vir com aqueles pensamentos de jeitinho brasileiro, isso pode até dar certo, só que nesse momento, é um outro momento, né, é uma outra onda, não é aquela onda que veio nos anos 80, 90, né, é o, 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 Estados Unidos dreams, né, I would say, dream I would say, vou, vou ganhar a vida fazendo qualquer coisa, enfim, gente, não é assim, a gente está vindo numa segunda onda, talvez uma terceira onda, né, que foi o nosso caso, a gente veio numa terceira onda pós-pandemia, que eu acho que agora vai ser a onda pós-pandêmica, né, como uma nova geração, tem que pensar o que que a gente vai fazer, o que que, o que que a gente tem como objetivo, o que que a gente vai trazer financeiramente, porque, é, aqui, eu estou aqui para fazer um ano ainda, eu comecei a fazer esse plano antes mesmo da pandemia, né, então, juntar dinheiro, começar a ver lei, começar a procurar um advogado sério, sabe, é, são os caminhos, procurar pela internet, a internet me ajudou muito, né, através do, da internet que eu pude chegar, né, onde eu moro, né, escolher, sempre também de pessoas sérias, né, sempre de pessoas sérias, é sempre bom entender que tem pessoas aqui, que a gente acompanha, para o bem e para o mal, isso aí, cada um tem que saber de si, tem os influencers, que eu adoro, e o desinfluencer também, né, que o desinfluencer, a gente tem que dar uma cortada, né, que a gente, se a gente falar aqui as coisas que são verdade, vocês aí não vão acreditar, é muito a desinfluência, então, a gente vai aqui para esclarecer, e não para complicar, né, amém. Amém.